Hoje a gente conversa com os integrantes da banda Manitú. E na língua indígena significa uma força mágica. Quatro jovens mineiros tiveram um destino marcado para se encontrar e fazer sua música. É assim que começa a história da banda mineira Manitú, criada no final de 2001. Manitú é uma indígena que é uma energia de interação entre o ser humano, os fenômenos da natureza, entre as coisas que acontecem. E eu acho que isso, além de ser um nome forte, que a energia é o que a gente tenta transmitir através das músicas, tem a ver com o que o Alexandre fala nas letras dele, que é essa energia do cotidiano. A banda recebeu o troféu Pro Música 2007 como a melhor banda de pop de Minas Gerais e o prêmio mineiro da música independente categoria especial. O Manitú contabiliza mais de 700 shows dos principais eventos do país. É o que conta o baterista da banda. Para a gente é muito importante, como uma banda independente, estar no meio de grandes bandas do cenário nacional. É importante fazer o esforço para estar lá e mostrar o seu trabalho também. O Manitú foi a única banda brasileira convidada pelo New Order para uma super participação em seu show no Pop Rock Brasil em 2006. Uma experiência inesquecível para o vocalista do grupo. Foi uma emoção muito grande, eu sou fã dos caras, né? É a época de 80 aí, bizarro lá no Jungle, uma grande música, uma grande canção. E assim, quando eu subi no palco para cantar, mandei bem, eu acredito. A galera pode conferir no YouTube e pode ter certeza que faz parte do meu histórico musical. Eu fico muito feliz de ter isso na minha história. A banda faz uma mistura diferenciada que passeia desde o pop e o reggae até o shot e o rock, o que cria uma sonoridade dançante e harmoniosa. Tranquila também a relação dos integrantes da banda que estão juntos há oito anos. É uma forma bem bizarra de casamento, digamos assim. São oito anos aí convivendo muito diretamente juntos aí, né? Sempre na estrada, durante os fins de semana, durante a semana, nos ensaios e tudo mais. Então, acaba que a gente já sabe até o que outro vai pensar, assim. O que outro é... Até isso funciona muito na química de composição das músicas e tudo mais. Essa interação que a gente tem entre a gente, né? Em março deste ano, o Manitú lançou o quinto CD intitulado de Tempos em Tempos com 12 faixas inéditas. A música Lembrar de Amar alcançou os primeiros lugares nas rádios da capital mineira. Tem uma ideia, se anotam no papel, gravam um pedaço de uma melodia e por aí vai. E daí em diante vem as parcerias também, que é sempre bem-vinda. A gente mostra uma melodia para os amigos, que tocam também. Então eles ajudam ali no trecho da música e vai surgindo aquela canção. O Manitú é mais um exemplo do talento das bandas mineiras. Acredito que o bom trabalho sempre vai estar em palco. Acho que as coisas boas, que é feito com carinho, com autenticidade, que quer mostrar uma verdade, acho que vai estar sempre ali. O que é feito com carinho, com autenticidade, Diz que é pra eu aguar, a flor que existe em você. Por que então me chatear, se eu vou sempre lembrar de nós dois? De nós dois. Lembrar de amar, faz bem pro seu cabelo, lembrar de amar, faz bem pra sua pele, lembrar de amar.